Fala amigo do youtube, amigo para quem não sabe aqui eu estou aqui com duas campanas e vou estar mostrando para vocês a diferença da campana de moto de pedal e moto de partida elétrica, moto de pedal é a que bate no pé e a partida elétrica que liga no botão start, esse vídeo vai ser para na hora que vocês for comprar campana seja na na em alguma loja de moto seja pelo algum aplicativo aí então você não está comprando a campana errado eu essa aqui família repara aqui ó se você reparar as duas campanas são iguais ó a diferença de uma para outra é só aqui ó se você reparar aqui ó é lisa deu isso aqui é lisa ó essa é lisa e essa outra aqui ó tem engrenagem ó tá vendo essa daqui é lisa e essa tem engrenagem aí na hora que vocês na hora que vocês forem comprar vocês têm que comprar de acordo a sua moto essa daqui a lisa é para moto partida elétrica a moto que liga no botão start tá vendo e essa daqui ó que dá também perfeitamente na moto partida elétrica que dá também perfeitamente na moto partida elétrica já se a sua moto é é de clique se você compra essa daqui ó não não vai dar para sua moto porque essa engrenagem aqui ó é do essa engrenagem aqui é do pedal de partida essa engrenagem aqui ó deu e você ver também aí aqui ó para você saber que a campana da moto você está com problema ela vai estar fazendo esse barulho que ela faz esse aqui ó vou ver se ela também tá esse é o barulho que que a campana faz só que só que quando ela tá na moto o barulho é bem alto e para você saber se é campanha ou não você liga sua moto quando a sua moto tiver na lenta você só faz ligar ela se você ver que ela apresentou esse barulho se você segurar na manéja de embreagem o barulho vai parar deu vai parar aí quando você soltar normalmente a manéja de embreagem o barulho vai voltar esse barulho se solver mais na lenta se você estiver andando se barulho some e outra coisa também galera quando você for comprar campana eu vou dar um conselho para vocês quando você for comprar qualquer qualquer peça que trabalhe dentro do motor eu aconselho a vocês comprarem original porque o motor uma vez que o motor você fechou o motor você tem que levar muito tempo para voltar a abrir o motor ali você compra uma peça às vezes que é mais barato você compra uma peça similar e na hora que vai dar problema no motor e sua moto você vai estar abrindo novamente o motor e sua moto ao invés de você pagar só uma mão de obra você vai pagar duas ou três você vai comprar uma peça similar eu digo dentro do motor agora se for fora tipo carburador se for kit relação se for coisa que for fora do motor você pode comprar um similar mas se for dentro do motor eu aconselho a você sempre comprar é original é um pouco mais caro só porém tem a garantia melhor e tem vários amigos que faz um vídeo aí ensinando como é que tira o barulho da campana eu não tenho eu não tenho nenhuma ferramenta eu tenho que tirar esses quatro aqui esses quatro aqui ó eu tenho que tirar pra tá soltando essa parte aqui ó tá tampadinha aqui ó só como eu não tenho mas se um dia eu conseguir até que eu pego emprestado aí eu vou ensinar pra vocês também como é que vocês tiram o barulho da campana aí pode reparar aí que as campanas são igualzinhas as duas são original deixa ver se dá pra ver aqui ó deixa ver se dá pra você ver ó tá vendo aqui? Manaus aqui ó tá vendo? as duas são originales ó Manaus ó dentro ó aqui pra vocês que não sabem aqui dentro trabalha o cubo o platô e o disco e separadores aqui dentro ó o conjunto de embreagem tá aberto aqui dentro da campana ó o conjunto de embreagem tá aberto aqui dentro da campana ó mas vou mostrar essa aqui a vocês também que é é original também acho que dá pra ver não sei se vai dar pra ver esse também aqui ó ver onde que tá Manaus aqui ó não sei se vai dar pra ver aqui ó a gente tá mudando aqui em cima ó Manaus ó ó dentro é a mesma coisa ó a única diferença é que eu falei com vocês ó a única diferença das duas é a engrenagem que essa tem aqui ó essa engrenagem aqui é do pedal de partida tá vendo? essa aqui é a engrenagem do pedal de partida já essa daqui ó é lisa ó é lisa e quando como eu falei com vocês quando você for for comprar pra moto de vocês se a moto de vocês for partida partida elétrica você pode estar usando qualquer uma das duas se for partida elétrica porque uma das duas vai dar nessa moto mas se sua moto for clique se for pedal de partida pedal de partida você vai ter que usar essa aqui ó essa é pra usar pedal de partida e essa é pra partida elétrica só que como se você não conseguir essa daqui pra sua moto de partida você pode estar comprando essa também aqui ó entendeu? e aconselho a vocês como eu falei com vocês compre original pô pra vocês não ter dor de cabeça aí esse aí foi mais um vídeo do canal espero que vocês tenham gostado aí e se vocês gostaram não esquece deixa um like e pra vocês ainda que não é inscrito no canal se inscreve aí família fiquem a todos com Deus fui tchau tchau